Oi gente! Nós precisamos falar sobre autoestima e amor próprio. Hoje em dia se fala muito sobre amor próprio, a importância de você se amar, de você se amar primeiro, de você se colocar em primeiro lugar. E aqui eu já quero começar dizendo que o amor próprio ele é importante, mas será que nós estamos fazendo isso do jeito certo? Será que o nosso amor próprio muitas vezes não passa de um egoísmo, de pensar somente em nós mesmas, de fazer massagem no nosso ego e às vezes até deixar de enxergar a realidade? Então, no decorrer desse vídeo, nós vamos falar mais sobre isso, sobre como combater o amor próprio egoísta e buscar uma autoestima verdadeira. Esse vídeo é mais um episódio da nossa série maravilhosa, a série Autoestima, que tem aqui no meu canal do YouTube desde 2020. Então já foram vários vídeos, vários episódios. Eu te convido a maratonar se você chegou aqui agora. Assiste esse vídeo e depois vai assistindo todos os outros. Compartilha com as amigas, porque tem ouro aqui, tá? Essa série realmente é uma preciosidade, já transformou milhares de vidas e eu tenho certeza que pode transformar a sua também. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema que eu senti muito essa necessidade de falar. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, em outros momentos, mas eu quis trazer um vídeo mais específico sobre isso. Bem voltado mesmo pra esse tema, com algumas reflexões bem importantes e sobre como buscar uma autoestima verdadeira e não esse amor próprio egoísta. Então vamos lá. Como eu falei, hoje em dia se fala muito, né, sobre amor próprio como sendo algo positivo, algo que a gente deve buscar pra nossa vida. E de fato, isso tem um sentido, isso tem uma razão de ser. Eu vou chegar nesse ponto de falar sobre o que é o amor próprio que faz bem, né, assim. Como buscar o amor próprio que é bom e não o amor próprio egoísta. Então eu vou chegar nesse ponto. Mas eu quero começar dizendo que muito tempo atrás, né, assim, um tempo atrás, o amor próprio era um termo, assim, que se usava pra falar de algo negativo. Então em muitos livros, assim, às vezes na literatura mais clássica, você vai ver que quando se falava do amor próprio, tava se referindo a algo que não é bom mesmo, né. Se referindo a uma soberba, a um egoísmo mesmo. Se refere a pessoas que só pensam em si mesmas, que são completamente apegadas a si mesmas. Inclusive, em um dos meus livros favoritos, um dos livros, assim, que mudou a minha vida, que é o Imitação de Cristo. Tem um trecho dele que diz justamente o seguinte. Nada nos perturba mais do que o amor próprio e a autoestima. Eu lembro que quando eu li isso, isso não me assustou. Eu já me interessava muito pelo tema da autoestima, eu já buscava muito isso pra minha vida. E aí talvez algumas pessoas quando ouvem essa frase, né, nada nos perturba mais do que o amor próprio e a autoestima. Pensa assim, mas como assim, né? A Ana falando essa frase, sendo que ela fala da importância da autoestima, mas aqui eu vou explicar. Realmente, buscar a autoestima por si só é perturbador. Buscar o amor próprio por si só é perturbador. Por isso que aqui fala, nada nos perturba mais do que o amor próprio e a autoestima. Sempre que eu falo aqui com vocês sobre a autoestima, eu falo a importância da gente não parar no nosso egoísmo. Da gente não parar em nós mesmas. Um exemplo prático é a questão da gente se arrumar, né? Eu sempre falo da importância do autocuidado, da beleza, da gente se arrumar, da gente fazer aquela maquiagem, né? Tirar a cara de ontem, ficar pronta pro dia. Eu falo da importância de tudo isso, mas eu sempre falo que isso é um meio e não um fim. Se a gente olha pra essas coisas como o fim da nossa vida, a gente vai se frustrar muito. Porque sempre vão ter pessoas que têm uma aparência melhor do que a nossa, que têm uma maquiagem melhor do que a nossa, que têm roupas melhores do que as nossas. Vai ficar num ciclo vicioso, a gente vai querer sempre ter mais e mais, mais roupas, mais maquiagens, mais isso, mais aquilo. Porque a gente parou na aparência, a gente parou nessa coisa como se ela fosse o fim da nossa vida, né? Mas esse se arrumar é só um meio pra que a gente alcance coisas mais elevadas. Pra que a gente fique mais disposta, pra que a gente fique mais alegre, pra que a gente possa amar e servir melhor aos que a gente ama. Pra que a gente possa trabalhar melhor, pra que a gente olhe pro espelho e veja que a gente é muito mais do que uma noite mal dormida. Ser um ato de amor também pras pessoas que a gente ama, né? Como é bom a gente estar perto de uma pessoa que se cuida, que se arruma, a gente se sente importante, né? A gente pensa, poxa, essa pessoa me valoriza, né? Porque ela se cuida ali, ela se cuidou pra estar comigo. É como quando uma pessoa arruma uma mesa pra receber a gente. Se arrumar é como colocar um jarro de flores sobre a mesa, é como fazer uma mesa posta, sabe? Mostra esse cuidado, esse zelo também pra parar com os outros. Enfim, entenderam que isso é um meio e não um fim? Se fosse o fim, eu iria simplesmente parar nessa coisa. Ah, preciso ter mais maquiagem, preciso ter isso, preciso ter aquilo, porque esse é o fim da minha vida. Então, esse exemplo explica muito bem essa frase, né? Nada nos perturba mais do que o amor próprio e a autoestima. Então, se a gente dirige o nosso amor somente a nós, se a gente só quer se amar, né? Se a gente quer tampar esse buraco. Todos nós nascemos para o amor, né? Mas se a gente quer tampar isso só com o nosso amor, a gente não consegue receber amor de ninguém. A gente se torna tão soberba, coloca sempre em primeiro lugar, em primeiro lugar, que a gente deixa de enxergar a realidade. A gente deixa de enxergar os outros, de se deixar ser amada. Então, é aquilo, né? Se eu disputo o amor comigo mesma, ninguém mais tem necessidade de me amar. E aí, eu não recebo mais atenção de ninguém, né? Porque eu penso só em mim, né? Eu não dou nem abertura para que os outros me amem, porque só o meu amor me basta. Então, é aquela coisa. A gente precisa ser interessada nos outros para ser interessante. Então, é bem isso mesmo, né? Uma pessoa interessante é uma pessoa interessada. A gente precisa ser interessada para ser interessante. A gente precisa ser amável para ser amada. A gente precisa amar os outros. Quanto mais a gente ama os outros, quanto mais a gente é generosa, quanto mais a gente busca amar e servir, mais a gente se ama. Porque, como eu sempre falo com vocês, a autoestima, o que é a autoestima? É a gente reconhecer aquilo que há de bom em nós, aquilo que há de valor em nós. E se eu não amo as pessoas, se eu sou egoísta, se eu sou mesquinha, como que eu vou me amar? Se eu olho para mim, só enxergo miséria. Se eu olho para mim, eu não consigo amar ninguém, né? Eu só penso em mim, então eu não consigo me amar. Porque eu olho para mim, não enxergo nada de estimável. O amor próprio, por si só, não sustenta, não nos faz feliz. Porque a gente tem essa sede de amar e ser amada. E só o nosso amor não sustenta tudo isso. Então, o sentido da nossa vida não está em olhar somente para nós mesmas. O sentido da nossa vida está para fora, né? Uma vez eu ouvi isso e nunca esqueci. E aí eu repeti essa frase uma vez para vocês e vocês amaram também. Muitos de vocês me falam que essa frase marcou, né? Que a felicidade é uma porta que a gente abre para fora, sabe? A gente tem que olhar para fora, olhar para o outro, buscar amar. Porque isso vai nos ajudar no nosso processo de amor conosco, né? De amor próprio. Então, é aí que a gente entende o sentido daquele ensinamento, né? De amar o nosso próximo como a nós mesmas. As duas coisas andam juntas, né? A gente tem que amar o nosso próximo e amar a nós mesmas. Quem olha só para si mesmo perde, gente, de verdade, perde a noção da realidade. É a história de Narciso, né? O mito de Narciso. Tão belo, tão maravilhoso, tão vaidoso. Que ele rejeitou, né? As pretendentes, né? Todos os amores rejeitou todas. Acabou se apaixonando pelo seu próprio reflexo. E aí, ele morreu de fome e sede na beira lá do lago do rio, onde ele via a sua imagem refletida. Então, é justamente isso. Se a gente busca o amor próprio por si só, a gente morre. A nossa vida, ela perde o sentido. A gente deixa de enxergar a realidade. A gente se apaixona pelo nosso próprio reflexo e só olha para a gente e morre. A nossa vida, ela não é fecunda. Quanto mais a gente tenta preservar e salvar a nossa própria vida e poupar a nossa própria vida e pensar só na gente, mais a gente se perde. Quem tenta salvar a sua própria vida, quer tentar preservar a sua própria vida, se perde. A nossa vida, o sentido da nossa vida está em se doar, em se gastar. Então, a gente veio para servir e não para ser servida. Tanto que o lema do clube da autoestima, eu sempre falo várias vezes, né? Autoestima para amar e servir. Então, essa autoestima para fora, essa autoestima verdadeira. Esse buscar ser melhor, ser melhor para os outros, não buscando se adequar no sentido de, tipo assim, de se encaixar no que os outros pensam, se moldar aos modos dos outros. É muito diferente disso. Inclusive, saiu um vídeo aqui no canal sobre como lidar com críticas. Eu falo mais sobre isso, né? Desse medo do que os outros vão pensar, do que vão falar da gente. Medo dos julgamentos e tudo mais. Quem assistiu esse vídeo já entende, né? Toda essa questão. Então, esse servir, esse amar ao outro, esse pensar no outro, não é pensar no que o outro vai pensar de mim. É pensar em como eu, como pessoa, posso ajudar o outro a ser uma pessoa melhor. Quando eu faço isso, eu consigo ter mais autoestima. Porque eu vejo que a minha vida, ela ganhou sentido. A minha vida, ela é fecunda. A minha vida melhora a vida dos outros. Aí, a gente chega num ponto em que a gente simplesmente não se preocupa mais se a gente tem autoestima, se a gente ama, se a gente não se ama. Porque a nossa vida, ela já foi além, né? Ela já adentrou um outro passo. A gente conseguiu alcançar algo ainda mais elevado, né? Eu acho que eu falei isso em um dos primeiros episódios aqui da série, lá em 2020. Que o meu foco, quando eu falo de autoestima aqui com vocês, é fazer vocês trilharem um caminho de autoestima. Ao ponto de que vocês não se preocupem mais se vocês têm autoestima ou não. Se vocês têm amor próprio ou não. Isso já não vai ser mais uma questão. Já vai estar tão bem resolvida a coisa, a vida já vai ter ganhado tanto sentido, que isso já não é mais a preocupação, né? A vida, ela já ganhou forma, ela já ganhou consistência, já ganhou sentido. Então, Ana, você tá falando isso, né? Então, quer dizer que agora eu vou me anular. Eu vou... Não vou pensar em mim, né? Vou pensar simplesmente nos outros. Vou deixar de ser quem eu sou. Vou deixar de me cuidar, de fazer as coisas que eu gosto. Né? Vou deixar de me amar. Vou me odiar agora. E vou só pensar nos outros. Gente, não é isso. Obviamente, não. Eu sempre bato aqui na tecla da importância do autocuidado, do autoconhecimento. De você reconhecer o seu valor. Que a sua vida, ela tem valor independentemente do que pensam, do que falam de você, do que você fez, do que você deixou de fazer. Há um valor intrínseco que independe de você, da sua força, né? Porque é uma força muito maior. É alguém muito maior que te dá a vida e a sua vida tem valor por isso. Então, eu sempre bato aqui nessa tecla de que sim, a gente deve se amar, né? A gente tem que se amar, sim. A gente tem que se amar porque o amor nos amou primeiro. Então, a gente sempre tem que lembrar disso. Eu preciso ter amor próprio. Eu preciso me amar. Porque o amor, né? Aquele que é o amor, me amou primeiro. Então, como eu não vou me amar, né? Como não me amar se Deus me ama? Eu acho que esse, essa foi a virada de chave da minha vida. Lá em 2014, quando eu comecei minha transição capilar, super insegura. Queria ser outra pessoa. Não gostava do que eu via no espelho. Não gostava de mim, do meu jeito. Eu, né? Várias inseguranças. Quando eu percebi que o amor me amou primeiro, né? Que Deus me ama. Gente, a minha vida mudou, né? Não tem como descobrir isso e a nossa vida não ser mais a mesma. Então, aí a gente começa a se amar. Aí a gente começa a valorizar a nossa vida. Ver que a nossa vida importa, que a gente precisa buscar ser melhor. A gente vai reconhecendo o valor dos outros. Que a gente precisa ser melhor pros outros. Então, a importância do amor próprio, do autocuidado, passa também por esse ponto. De que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se eu quero ser uma pessoa melhor pros outros, pra minha família, no meu trabalho. Eu preciso também me amar. Eu preciso me cuidar. Buscar ser uma pessoa melhor. Eu preciso também ter o meu momento de me cuidar, né? Pra tá melhor, pra tá mais disposta pros outros. Então, aí a gente vai entendendo, né? O sentido de amar ao próximo como a nós mesmos. Sinceramente, eu podia ficar aqui até amanhã, trazendo um milhão de reflexões sobre esse tema, sobre esse assunto. Mas eu quis só jogar aqui algumas coisas, algumas verdades, pra vocês irem refletindo, irem pensando. E me contem aqui nos comentários se vocês já tinham parado pra pensar nisso. E que tudo isso que eu falei aqui pra vocês, são coisas que realmente mudam a vida, tá? São coisas que realmente parece que viram uma chave, assim. As coisas se encaixam e você fala, ah, sabe? As coisas começam a fazer sentido. Porque, às vezes, a gente ouve algumas coisas sobre amor próprio, sobre autoestima, que parece que aquilo não gera mudança de verdade na nossa vida, né? Então, eu quero... Eu quis trazer essas reflexões aqui pra vocês, pra que, de fato, pudesse trazer mudança. Às vezes, são verdades que a gente ouve que, no começo, elas parecem doer um pouco, né? Do tipo assim, ah, eu preferia que a Ana tivesse só falado que era melhor eu só me amar e pronto. Né? Se ame, beijo, tchau, né? Só isso seria melhor, Ana. Porque é desafiador, né? É um processo desafiador, mas é isso que nos traz a verdadeira felicidade, né? É como uma vela que, pra iluminar, ela precisa se gastar, né? A vela, se ela não se gasta, se ela não se doa, se ela não leva luz pros outros, ela perde o sentido, né? Ela é uma vela que não foi vela. Então, a mesma coisa é com a nossa vida. Se a gente só pensa em nós, né? Em se preservar, em ficar ali, né? Ai, não, é a minha vida, é o meu mundinho. E não se doa, não se gasta, não ama. A gente não leva essa luz pros outros. Enfim, então, nossa, eu poderia ficar aqui até amanhã. Mas me contem aqui nos comentários o que mais ajudou vocês nesse vídeo. Compartilhem também com as amigas, mandem nos grupos, compartilhem nos stories. Quem ainda não maratonou a série autoestima, eu convido a maratonar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!